Me vejo um cachorro, se não me abençoe, eu não me pará Que se me venha, me diz que eu vou, me venha, vem um paladão Tareia da luz que me abençoe, me vejo, se me abençoe Tareia da luz que me abençoe, me vejo, me vejo, me vejo A tia, 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 tia Cuida pra dela do rato, com o cuidado de uma tia Que estirei com o primeiro, vai vencer com Deus, vai dar tudo bem Mas com o presente de hoje, vai recolher, caiu também Cheira e pode ser, não, não estou esperando ser uma bebida E então, vou lá de a luz que me abençoe, me vejo, me vejo Tareia da luz que me abençoe, me vejo, se me enxoe, se me enxoe, se me enxoe Tareia da luz que me abençoe, me vejo, me vejo, me vejo, me vejo Mas dizem que é velho, me diz que eu vou, me venha, vai Então, vou lá de a luz, me vejo, me vejo, me vejo Tareia da voz que me abençoe, me vejo Tareia da luz que me abençoe, me vejo Tareia da luz que me abençoe, me vejo Música 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 Música